Olá pessoal, boa tarde! Depois de mais uma jornada de trabalho, estou indo para casa aqui com mais uma carroça de cacau. Que coisa bonita! Graças a Deus, cinco carroças hoje colhidas durante o dia em quatro pessoas. Bastante frutos aí na roça. Olha que coisa linda! Só fruta de primeira. Estão levando aqui para a beira da casa, para a Ruma, para depois ser focado o cacau. Está indo aí para o posto de fermentação. Cinco carroças, pessoal! Graças a Deus! E melhor ainda, que hoje, até hoje, deu uma chuvada boa. O tempo vem sempre chovendo. Estava seco, mas voltou a chover. Graças a Deus! Vou dar uma pausa aqui e mostrar para vocês nós chegando e volta da casa aqui. No dia a pouco. E aí, pessoal! Estão chegando aqui perto da Ruma, perto de casa. Vamos descarregar mais essa carroça aqui. Vou estar mostrando vocês aqui a Ruma que nós escolhemos hoje. Deu um montinho até bonito, né, galera? Um montinho bonito mesmo, graças a Deus. A gente junta tudo aqui na beira da casa aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mas depois está juntando aí para tocar. Só fruta selecionada, pessoal, ó. Final de ano. Goleta forte, ano 2019. Só fruta top. Vamos lá! Futa maravilhosa. Cinco carroças só hoje. Nós estamos só em quatro, hein? Pegamos cedo aqui. Até agora está beirando cinco horas. Essa é a quinta carroça. Graças a Deus está me surpreendendo aí a colheita desse ano. Vai dar muito cacau mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus. Está mandando muita chuva aí para nós. Inclusive o tempo está formado aqui. É perigoso dar mais uma chuvada agora. A tarde agora. Perigoso não, né? Maravilhoso. E é isso aí, galera. Estou mostrando a vocês porque eu gosto muito de mexer com isso, tá? É a minha paixão mexer com cacau. Acredito que tem pessoas aí também que... Deve ter esse cultivo. E aí estou compartilhando com vocês. É disso aqui que vem o nosso chocolate, né? Bombão. Os melhores guloseimas aí. É do cacau. Mas valeu, pessoal. Um abraço. Compartilhe, comente. Deixe seu like. Até o próximo aí, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.